Olá pessoal, aqui é Tales Magalhães da Maranata Chofar e eu estou aqui dessa vez para mostrar para vocês dois chofares de carneiro raro, né? São chofares com mais de 70 centímetros de comprimento, né? Um chofar de carneiro para 70 centímetros é bem grande mesmo. Esse chofar que nós vamos mostrar, os dois chofares que nós vamos mostrar, eles têm 71 centímetros cada um, né? Isso sem imaginar que tem de uma ponta que é tirada na hora de fazer um chofar. Então é um chifre de um animal que viveu muito, né? Vou te mostrar esse daqui que vocês já conhecem, né? Que é o primeiro e também, muitos já conhecem porque os seguidores do canal já viu ele aí sendo tocado pelo Robson. E agora esse novo aqui que é modelo cajado, né? É um chofar tipo cajado. Olha, é uma benção esse chofar. Eu quero tocar primeiro esse chofar que vocês já conhecem ele, né? O som dele. Mas vamos tocar novamente, vocês ouviram o Robson tocar, agora eu vou estar tocando ele, tá? Vamos lá. Muito bonito o som desse chofar. É da Bar Xeixete Riback, né? Um chofar rústico. E já esse modelo que parece um cajado, esse chofar é um chofar da Jerusalém Chofar. Sonoridade espetacular também, vou estar tocando pra vocês. Um chofar rústico. Ele puxa mais agudos, né? É um chofar que puxa mais agudo. E se tratando de valores, ele é bem mais em conta do que o outro chofar. Porque nós temos aí fábricas diferentes, né? E raças também diferentes, né? Esse chofar aqui, ele é um merino marroquino, né? É um merino marroquino, rústico. Esse aqui é um merino, né? Australiano. Mais polido. Espero que vocês tenham gostado desses dois chofar. Deixe embaixo nos seus comentários qual dos dois você mais gostou, qual que você achou o som mais bonito. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o nosso vídeo, tá certo? Fiquem com Deus e até uma próxima. Fiquem com Deus e até uma próxima.